Pode crer. Mano, mas eu namorei, né? Duas vezes, mas não sei, mano, se a minha brisa é essa. Ai, teve uma vez, calango. Eu, tipo, os rolezinhos de menor meu que eu ia, era tudo já esquematizado, as pessoas queriam ficar. Era raramente o rolê que eu pegava e acontecia lá, tá ligado? Teve uma vez que eu fui num show do Glória. Trocou Glória, na época o Eloy Casagrande tava tocando no Glória, naquele ano que foi ter rock em Rio. Você conhece o Eloy? Conheço o Glória, conheço o que a gente tava falando. Não conheço o Glória? Nem o Eloy Casagrande? O Eloy Casagrande é baterista, toca no Sepultura, que tocou no Rock in Rio. Achei que era o narrador de futebol, filho. Tá fazendo trampo com o Lucas Inutilismo agora, tá fazendo aula de bateria com ele, eu acho. Mas fotos, fotos, fotos. Aí foi num rolê com o parceiro meu, em Jacareí, se eu não me engano. Cabrito? Não, com o Lucão. Não sei, acho que você não vai ser. Não conheço o Lucão. Foi num rolê com o Lucão, aí teve uma menina lá, mano, que foi, nossa, ela quase me comeu vivo, ela usava aparelho, ela mordia minha boca. Nossa, aparelho é foda, hein, mano. Mano, eu, mano, juro, porque eu fui, mano, eu fugi dela. A gente tava na fila, na grade pro show, tá ligado? Na grade pro show, e aí eu comecei a trocar ideia. Aí ela meio que pediu pra ficar comigo, eu só fui no flow. Tá. Só que tava ruim, mano. Aí uma hora eu falei que ia no banheiro e sumi do rolê, porque eu não aguentava mais beijar ela, minha boca tava ficando tão machucada. Mano, mas é, velho, é foda, mano. Teve uma vez também que eu tava numa festa e tinha uma menina que pediu pra ficar comigo também. Daí eu fui ok. Aí eu fiquei com ela. Daí, só que o problema é que ela ia me beijar, ela fazia uma careta, mano, que eu não tava dando conta. Ela, tipo, parecia que ela ia chupar minha alma. Ela fazia assim, ó. Tipo, presta me beijar, tipo, a gente tava presta me beijar. Aí eu via ela fazendo assim, ó. Aí eu comecei a ficar meio estranho, comecei a ficar meio nojento, na real. Aí eu fiquei, nossa, que bosta. Aí, mano, eu lembro que em algum momento nesse rolê eu saí e me tranquei dentro da dispensa da casa. Foi embora. Eu não sabia de quem era a casa. Eu sempre, só entrei dentro da dispensa lá e fiquei lá com um amigo meu, assim. Aí a gente viu uns miojos do lado comendo miojo, cru mesmo. E foi isso. Aí eu fiquei lá na dispensa até na hora de ir embora. Fugiu, mano. Teve uma vez que eu fui ludibriado, velho, filha da puta de Guilherme. Vou contar. Mano, tinha uma menininha que era a top, tinha. Era aquela lá, que era o drin da galera, mano. Que era o drin. Era a, como é que fala? A Trixie do Padrinhos Mágicos. É, mano. Mano, aí não é... Acaba que não deu. 26 de junho de 2017. 26 de junho de 2017. Ah, você mandou bem. Aí. 26 de junho. Junho de 2017. Então, mas eu tenho noção. Não tô perdidão. É. É, mas ele falou primeiro semestre entre março e julho. É, do dia... Do dia 20 ao dia 30. Entre o dia 20 e o 30, ele acertou isso. Mas isso foi em 2017, é. Tá. Aí, qual que é a fita? Que eu tava falando... Ah, é. Mano, aí eu tinha uns 13 anos, mano. Tinha que avisar meu pai pra onde eu ir. Tinha hora pra voltar a porra toda, né? Tipo, 10 horas tem que estar em casa. Uns bagulho assim. Ih, zero. Ela perguntou. Zero filha da mãe, não sabe o dia. Ih, eu vou... Fala que sabe. Fala que sabe. Não, não, ele só confirmou. Fala, é. Só pra confirmar. Ele acertou. Não, mas ela não fica bolada, né? É Charmin. É Charmin. Não, mas agora você sabe. Aí eu fui pro rolezinho, mano. E tinha essa menina aqui. Meu Deus do céu, mano. Uma menina que eu não sei nem como que ela cogitou ficar comigo, tá ligado? Pode ir. Aí teve uma baladinha que teve no porão da casa do cara. Aí a gente tava jogando Verdade Desafio. Aí o primeiro já deu um selinho, né? Verdade Desafio. 220 BPM, coração. Chuplá, chuplé. Aí dei selinho nela, pá. Aí chegou... Tipo, sabe o tititi da baladinha, assim, o da galerinha? Chegou. Mano, ela quer ficar com você. Eu falei, não é possível. Não, já comecei tremei igual a minha feira. Tá errado, tá errado isso aí. E eu não vou ser machão de lá. Vou ser machão. Fui, beijei ela. Fiquei com o rolezinho com ela. Chegada e ir pro cabraçadinho. Pegar um refrigerantinho. Só naquele role. É igual aqueles lagartos. Que tem um lagarto na frente e o outro lagarto atrás. Isso, 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 isso. Ficamos juntos, pá. Aí, mano, tava dando horário de eu ir embora. Só que ela podia ficar até mais tarde. Eu não. Falei, ó, vou lá em casa. Pedi pro meu pai deixar eu ficar mais um pouquinho. Já volto. Eu rolei de dois minutos andando. Era tudo pertinho de uma coisa ou outra. Aí, beleza. Fui lá em casa. Vou pedir pro meu pai. Cheguei lá em casa. Pedi pro meu pai. Pai, deu o bão lá. Pai, não sei o quê. Meu pai, vai lá, vai lá. É nóis. Tamo junto. Mas você falou que você tinha... Falou. Na real, que eu acho que eu não falei. Mas meus amigos foram junto comigo. E eles falaram, ah, o Juninho conseguiu um negocinho lá, não sei o quê. Daí, beleza. Aí, meu pai deixou. Aí, eu voltei, mano. Ela tinha ficado com outro amigo meu, mano. Nossa, mano. Mano, em questão de 15 minutos, mano. Eu juro, mano. Ô, eu imagino o Zeron chegando assim. Felizão, tá ligado, meu pai? Tipo assim, não tinha nada de sentimento, não tinha nada. Era um negócio casualzinho. Aí, eu cheguei lá, nossa, mano. Pedi hora essa pro meu pai. Cheguei aqui, na moral. Até acabou o rolê, mano. Acabou o rolê. Nossa, que bosta. Você deve ter ficado muito puto. Hã? Não, fala o nome do meu amigo, do Guilherme, filha da puta. Guilherme. Ele é seu amigo até hoje? É o Gui, caralho. É o Gui, porra. Nem foderam que o Gui fez essa, mano. Mas, tipo assim, pegou. Não, mas na época, nós trocavamos todo mundo mesmo. Eu já peguei gente que ele pegou também depois, não tem problema. Nossa, nós amigos meus eram rodízios. Nós todo mundo pegava todo mundo. Não, mas é assim que é bom mesmo. Tem que fazer rodízios mesmo.